Salve, salve rapaziada! Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Colecionador e eu tenho uma felicidade. Como é salvar um jogo na raça? Qual é a experiência que você tem? O que quer dizer pra você salvar um jogo na raça? Isso importa? Isso faz alguma diferença na sua vida? Você não aceita? Você abomina pessoas que jogam de maneiras trapaceiras e assim elas finalizam determinados jogos? Bom, eu venho recebendo bastante crítica, principalmente que eu gravo várias lives e nas minhas lives eu uso uma técnica chamada Save State, que nada mais é que você salva o jogo em determinado momento e se você morrer no momento seguinte, você pode voltar pra ele e continuar da onde você tinha salvado. Todo mundo já conhece isso, mas o que isso influencia na vida da pessoa? Isso é bom? Isso é ruim? Você acha que isso é uma forma não só de trapacear, mas é uma forma de economizar tempo? Eu queria que você comentasse a sua opinião sobre isso. E outros pontos de vista não é só o Save State em si, mas também a gente pode falar sobre controles que tem botões extras, tanto normal, turbo, slow, controles de pro players que tem botões de gatilho que aumentam a chance de acerto do jogador, até porque existem N maneiras de você trapacear num jogo. Mas... qual é a diferença que isso faz na sua vida? Se é a favor ou contra? Nas minhas últimas lives, geralmente eu comecei a jogar vários jogos de origem duvidosa. E cara, é um jogo pior que o outro. E eu tenho um desafio, vem na vibe, de salvar 100 jogos em um ano. E eu já salvei 127. E muitos desses jogos são jogos muito ruins. Tem umas mecânicas muito péssimas. Colecionador, por que você perde tempo com esses jogos, sendo que você poderia estar jogando um jogo bom de verdade? Não, porque do mesmo tempo, quando eu era um baixinho catarrento, né, e eu não tinha acesso aos jogos, então não tinha como eu jogar aqueles jogos, esses jogos naquela época. E hoje eu tenho. E hoje eu acho muito legal conhecer e me colocar naquela época, naquele momento, né. Não é porque o jogo é ruim, que quer dizer que a gente não possa jogar ele. Quantos jogos ruins você já jogou na sua vida? Quanto jogo você já comprou e você ficou com depressão depois que você ligou e desligou o vídeo e alguém falou Cara, que jogo ruim, mano. Cara, essa é a hora que eu peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. Até porque, muita gente tem, muita gente, os formadores de opiniões, os cagadores de regra, eles querem impor um determinado padrão pra você ser feliz, um determinado padrão pra você jogar. Durante muito tempo, eu pensei assim, cara, salvar na raça é você salvar no console original, tá? Eu pensava assim, né. No emulador não, o emulador ele vai te dar uma praticidade. Qual praticidade? Você pode se jogar na frente do computador, no emulador tá mais fácil, você não precisa ir lá, ligar o cabo, ligar a TV, fazer tudo isso. Na frente do computador você pode jogar no emulador, no celular, você não precisa ir lá na frente da TV. Então, jogar na frente da TV é uma forma primitiva de jogar videogame. É, parece meio estranho, soa meio estranho. Só que o mundo mudou, galera. O mundo tá diferente. O pessoal joga videogame em N portáteis, portáteis de origem duvidosa, né, da China, e a galera tá sendo feliz. Você vai lá chegar, dar um tapão na hora da pessoa e falar, não, vai lá, vai lá na sua casa, liga o Nintendinho, joga Super Mario Bros. no console real, isso não vai acontecer, né. E, é, outra coisa também é o controle. Existem N controles na praça, né, antigamente tinha muito controle clone, pirata, de origem duvidosa. Hoje tem o dobro, o triplo, o quátroplo, mano, tem o infinito, pai. Né, tem vários controles. Cara, eu mesmo consigo ligar um controle de Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Wii, Nintendo Wii U, né, é... No próprio Mega Drive, através de receptor. Eu posso jogar com o controle de Nintendo Wii U, aquele grandão, no Mega Drive. Cara, é possível fazer isso, né. E, cada controle traz um conforto melhor pra mão. Ele traz uma dimensão da posição do botão, que isso pode agilizar a sua gameplay, isso pode te favorecer. Você acha isso certo? Mas quem falou que é errado? Cada um vive numa realidade. Cada realidade, né, te apresenta um controle, te apresenta um jogo, te apresenta um emulador. Não adianta. Tem muitos jogos aqui que eu joguei em época, né, e outros eu peguei depois da época, mas eu joguei no Everdrive, e aí, né, e detalhe, muitos jogos que estão aqui, por exemplo, eu já salvei o Gunstar Heroes várias vezes, né, em live ao vivo. E ele tá aqui, pai, ó, cadê? Ele tá aqui, ó, eu tenho o original. Caramba, pai, que zica. É, eu tenho o cartucho original, eu joguei no emulador, vão me condenar, vão me crucificar. Última vez eu joguei no próprio Mega, mas pelo Everdrive, a outra vez eu salvei pelo emulador. E aí, vão me condenar? Você acha que, é, esse negócio dos caras cagarem regra na sua gameplay e ditar pra você como que você tem que salvar, você não acha que é um negócio meio escroto? Ah, colecionador, o que tem, a galera vem criticando com força, é que você fica dando save state quando você morre. Cara, tem muito jogo que a gente vai perder muito tempo e não vai avançar em nada. Eu acho que, tipo, um save state, ele é mais pra agilizar uma gameplay que é ruim, né? Tipo, tem jogos que eu só vou jogar, mano, põe uma coisa na sua cabeça, tem jogos que a gente só vai jogar uma vez na vida. É, e a gente não vai querer perder tempo de novo porque o jogo é ruim. Eu, recentemente, eu salvei aqui vários jogos de Playstation 1, né? Eu salvei na última live de lutinha, eu salvei sete jogos de Playstation 1. Cara, eu não lembro o nome do set, eu não sei o nome dos jogos que eu salvei. O único jogo que eu lembro que eu salvei foi o Divine, Zero Divine 2, que ele é tipo um Virtua Fighter 2 de Mega Drive, só que de robô. Lembra muito a física, lembra muito a mecânica e eu gostei desse jogo. Os demais eu não faço nem ideia como que é o nome, é só nome japonês de origem duvidosa e os que tem o nome americano também, o jogo é ruim. Então, é jogo que a gente vai jogar uma vez na vida, é jogo que a gente não tá tão preocupado e aí, tipo assim, cara, eu não tô nem jogando no Play 1, eu tô jogando no emulador, no Super Console X, que é um videogame que ele roda Playstation 1 de boas, né? E aí eu não vou ter aquele trabalho todo de ligar o Play 1, pegar um cabo SCART, um adaptador HDMI, ligar no computador, fazer toda aquela engenharia. Você tem que ir com o console X, você já é HDMI, você liga lá na televisão, já vai. O bagulho... Ah, meu! E aí, as pessoas ficam criticando você pela forma que você joga, aí o pessoal gosta de comparar. É, mas fulano faz gameplay, ele salva na raça. Fulano, ele salva o jogo, ele não dá save state. Parabéns pra ele, pai. Eu não tô aqui pra competir com ele. Eu tenho uma felicidade. Põe uma felicidade no comentário. Até porque, se fosse pra falar o que é salvar na raça, é você não usar um controle que não seja o original, é você não jogar num console que não seja o console original, é você usar o cartucho original. Cara, essa realidade já não existe mais na vida de muita gente, mano. Ter o videogame, ter o videogame original, o cartucho original, o controle original, e uma tele... Agora, também tem que ser uma televisão original. Tem que ser um console retorno, tem que ser uma TV de tubo ainda. Tipo, tem os cagadores de regra, isso é chato. Isso é péssimo, mano. E acho que o save state, eu sou super a favor, antes eu não era, mas ele economiza um tempo violento. Ah, colecionador, mas aí você não fica bom, mas você não precisa provar que você é bom pra ninguém. Você precisa garantir a sua felicidade. Cara, se você joga... Se você joga aí um GTA Saandras da vida aí, você faz arma infinito, dinheiro infinito, você faz munição infinita, você pega motoca, sai atirando, destruindo tudo, cara, você tem uma felicidade no jogo, mano. Você precisa seguir um padrão pra agradar quem? Quem são essas pessoas? Esses aí são os cagadores de regras, formadores de opinião, que nada mais fazem que encher o saco em cima da sua gameplay, em cima do seu jogo. Se você quer usar... Muitas pessoas usavam GameShark, GameGene, pra salvar o jogo. Cara, o cara salvou o jogo! Ele viu a história, ele acompanhou, pulou uma parte ou outra, passeou numa parte ou outra, mas foda-se. Tipo, normal, cara. É um jogo de videogame. Ih, você vai lá na casa do cara, batendo o cara, né, e aí a gente faz isso ao vivo, a gente dá um save state ou outro pra adiantar, né, mas mesmo assim, né, tem os cagadores de rega que querem impor uma opinião que, tipo, mano, nós estamos num ano de 2023, ninguém joga mais videogame igual a 1993. Já se passaram 30 anos, pai. Então, tipo, o mundo e a maneira de se jogar videogame mudou, né, hoje em dia, antigamente, nós jogar com dois amigos jogando, duas pessoas jogando e uma galera atrás aplaudindo, dando risada, comentando, vibrando, comemorando, era uma glória. Hoje em dia a galera prefere mais deitar na cama e jogar um Call of Duty online, jogar algum joguinho online de boas ali no espaço social dela. Então, tudo mudou. Eu acho que toda a forma de você jogar videogame, ela é válida, ela é bem-vinda. E o importante é você ser feliz, o importante é você ter uma felicidade naquilo que você tá jogando. Não vai ser eu, não vai ser ninguém, que vai chegar, olha, não, você salvou aí, mas, né, você pulou aquela parte. Mas foda-se, você pulou aquela parte. Mano, se você pulou aquela parte, quem tá perdendo é você. Vai fazer falta pra você? Você fala, não, tá foda-se, pai, você já salvou, mano. Tem gente que salva jogo assistindo pelo YouTube, mano. O que é pior ainda, né, a pessoa. Mas se o cara, tipo, não tem condições e fala, mano, vou assistir esse vídeo aqui. O cara pega aí um canal aí que tá salvando o jogo, ele maratona o jogo todinho e assiste, né. E muitas das vezes esse canal, ele até encoraja a pessoa a jogar, né. Tem muito joguinho ruim que eu joguei que teve até um comentário bonito de um borracha que falou, cara, eu curti, essa semana eu vou ligar o Play 1, vou jogar esse jogo porque eu tenho ele original. Cara, a favela venceu, pai. Bom, assistiu o vídeo até o final, põe felicidade no comentário. Vou deixar os últimos vídeos aqui, o card está na tela, tá, gente. Clica aí, assiste os últimos vídeos, se possível, compartilha, deixa a sua opinião aqui porque eu fiquei muito indignado com esse negócio desses cagadores de regra. Beleza? É nóis, tamo junto. Final!